Essa foto mostra o suspeito caído no meio da rua após a troca de tiros. O jovem, reconhecido pelo apelido Drielson, foi atingido na cabeça. A bala atravessou o capacete. Ele foi socorrido pela polícia militar e se encontra internado no HUT. De acordo com a polícia, o preso participou de pelo menos três assaltos na manhã de hoje, por volta das seis horas, na região do Nova Teresina. Ele tinha um comparsa. O Honda Cidadão foi acionado e, ao encontrar a dupla, foi recebido a tiros. A arma do criminoso, um revólver calibre .38, foi apreendida. De forma rápida, conseguiram identificá-los, que já estavam saindo de uma residência que já estava sendo assaltada. Daí eles fizeram menção de puxar a arma, inclusive tem um cartucho deflagrado, aliás, uma espuleta já perfurada e, na troca de tiros policiais, atingiram um deles. Na cabeça, conforme consta no capacete, o orifício, um deles fugiu e o baleado se encontra no HUT. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, foi uma das vítimas. Teve a moto, um celular e os documentos levados. O tiroteio foi em frente à casa dele. No ato que eu ia saindo, para deixar meu filho e minha esposa no colégio, onde eu presenciei, eu estava colocando o carro para fora, onde chegou dois elementos, todos dois armados, com arma de fogo, que me abordaram, me chamando de vagabundo, mandando eu botar a mão na cabeça e descer do veículo. E que entrasse para dentro da residência, que ia levar só meus pertences. Um suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado. A vítima ainda tenta se recuperar do susto. Muito chato, onde a gente ficou todos abalados, a criança de 4 anos e a minha esposa, que ficaram bem abaladas, chorando, a criança com a perda do veículo. É bem constrangedor.